Por ti, no mar, tá aí, escuragem, vim lá, vim do ti! Gente, vocês não sabem da alegria que eu tô aqui de voltar a Recife, essa terra maravilhosa que eu ouvo de paixão. Já me sinto também pernambucana, eu me sinto paraibucana, né? Paraíba e Pernambuco, adoro demais essa terra. Então eu vou elaborar essas abombas hoje que eu ganhei de uma pessoa que faz alfaia, faz várias coisas maravilhosas de percussão, chamada Charles. E eu recebi também algumas expressões do quartinho, então eu tô ficando chique, né? Quem sabe? Então eu vou tocar um negocinho aqui, daqui a pouco eu começo a cantar um pouquinho, fazer uma homenagem especial a um grande compositor que parece bastante. Você vai abrir, não? Então eu vou tocar um negocinho aqui, então eu vou tocar um negocinho aqui. E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.